Assista até o final e descubra as interligações geográficas de Hyrule. Qual a diferença entre Zora Marinho e Zora Fluvial? E o que é a fonte dos unicórnios? Ok, parece que esse pedaço de terreno realmente está bugado na versão japonesa. Ei! Tem mais uma trivia ótima pra vocês agora. Vamos prestar atenção na tatuagem do braço desse cara. Essa tatuagem no braço dele, ó. Isso daqui é um kanji, tá? E esse kanji é isso aqui, ó. Esse kanji é o kanji de mamê. Mamê é grãos, que no caso é feijão. Por acaso, o que esse maluco está comendo aqui? Pode ser amendoim ou soja torrada. Ele não está comendo tipo feijão, 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 igual que a gente tem que lavar e cozinhar. Não. Ele está comendo ou amendoim ou soja torrada. É porque para o japonês tudo é mamê, tudo é grão, né? Então, pô, a amendoim é o mamê. Ou a soja é um tipo de mamê. Então, vamos lá. Pronto. E sim, outra trivia. No futuro, em outra Hyrule, ele é chamado de Estu, o dançador de maracas. Sim. É o mesmo propósito. Você compra sementes que vão fazendo progressão geométrica de preço e é uma desgrana. Só que agora vamos lá. Eu vou gastar meu dinheiro. Mamê ou o eleなら, jáわraka e toko-ro, iroiro, sagaste-me, na. Pô, 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 pô. Mamô no mamê, oai, lãnka, né? Mata, nikki, wahima echi. Cito tsub, ni jurupi, de do. Pô, 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 pô. Mamô no mamê, oai, lãnka, né? Ah, é, não é progressão geométrica É progressão aritmética, tá tranquilo Ele só vai aumentando 10 rupias Cada funçãozinho que eu compro Ok, mas cada vez que eu falo com ele O texto muda, por isso que eu tô dublando ele O tempo todo, né, porque ele fala Ah, esses feijões não são muito populares, 10 rupias Ah, os feijões estão um pouquinho populares 20 rupias Ah, esses feijões estão começando a ficar populares 30 rupias Agora quero ver, né A gente precisa levar a galinha para passear Olha só, enfim, um Octorok Depois de tanto tempo Pronto Vai, minha filha, obrigado Por acaso, essa é a pedra da fo... Sim, essa é uma coisa que eu lembro, tá Essa é a pedra da fofoca que diz pra gente Que o cavalo do Ganondorf é uma raça de cavalo Gerudo raríssima Que só tem como conseguir em Gerudo Aliás, eu podia fazer isso aqui, né, será que eu consigo fazer o negócio do salto lá Vou jogar a galinha devagarinho até a frente Dá, dá, nossa, dá, 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 dá pra fazer, dá pra fazer Mas você tá, a música da Zelda Opa, parou aí que eu vou pegar aquela gold escultura ali embaixo Beleza, posso ir Pode ir Nossa, pior que assim Dá pra falar... Ó, Domínio de Zora é um lugar, assim, legal, bonito, fofo, bacana Com água, bem tratrado Só que tem uma coisa que eu gostaria de falar desse lugar, gente Que é muito louco O Domínio de Zora tá aqui, certo? Ele tá aqui Supostamente tá aqui Então, lençol freático O Domínio de Zora é um lençol freático muito louco Que conecta com o Lago Aylia, né Não é à toa que de coquiri dá pra entrar direto o Domínio Zora É verdade, essa parte inteira Lost Woods, né Então, tipo, conecta... Só que eles vão daqui pra cá Eles não vão muito pra outros lugares de Hyrule, né Acho mais estranho que Lost Woods conecta com a Goron Village Pois é, né Porque Lost Woods, ela pega uma caverna Ela entra e vai tudo do alto de uma montanha É uma loucura Lost Woods consegue mandar o link pra metros e metros acima Através de uma caverna que atravessa as montanhas de Kakariko e vai Sim, atravessa Kakariko, exatamente E é essencial pra gente pegar a espada Bigoron, gente Só que agora vamos a uma parada muito legal aqui Marca a primeira vez na história da franquia em que temos esses Zoras aqui Gente, eu não sei se vocês já viram um Zora que não é desse jeito, tá Eu posso até colocar aqui pra vocês verem como é que é um Zora, né Esse bicho feio é um Zora Só que até então eles eram hostis, tá Eles eram de fato hostis Sei lá, parece um bicho de algum tokusatsu da vida Um bicho, tipo, de tanto que o sprite dele era esse troço E matar Zora é um saco Ocarina of Time marca a primeira vez na franquia Esse tipo de Zora que ele é pacífico, tá Graças aos Zoras de Ocarina of Time que a gente tem, enfim, uma raça de Zora que não é hostil contra a Link Só que ainda tem um porém Eles não falam com ninguém que não seja da família real Então os Zoras, eles são todos orgulhosos e tal Não nos misturamos com alienos nem nada, né Ah, pera, eu queria mostrar um negócio pra vocês Que é, nossa, tem gente que faz cada teoria maluca com isso aqui Sim, isso pra onde eu tô olhando é de fato um buraco Tem um buraco aí Era pra dar pra chegar ali como adulto, mas não tem como Porque não fizeram uma instância pro Link adulto entrar num domínio de Zora descongelado Mas enfim Há um buraco perto da plataforma na água Que supostamente deveria levar a uma outra área No caso, a fonte, né, do unicórnio Onde tem uma fada A fada beta, ela parecia um anjo, né Na real A demo do Space World aqui Aqui, ó, a fada, ela era assim, desse jeito Parecendo um anjo É porque assim, tem esse mapa ainda Nos arquivos do jogo Tem como ser acessada O problema é que assim Ela podia ter em qualquer outro lugar Ela poderia ser qualquer fonte de fada Mas aí alguém chegou e falou assim Pô, tem a fonte de fada normal Tem a fonte com essa fada daqui E tem um lugar na fonte de Zora Que a gente não sabe pra onde vai Acho que vai pra cá Esse mapa que não foi utilizado Foi parar também numa revista japonesa como Acharam a fonte secreta Uau Era basicamente a fonte de o Link Que ia conseguir as magias dele, né Mas ela foi descartada, né Cara, pior que esses peixinhos Eles vão ser úteis Tem mais uma trivia aqui, gente Vocês sabiam que esse Zora Ele é mais alto do que os outros Zora? O Link basicamente ele bate Na bunda desse Zora Ok Aliás, outra trivia Tem uma chance depois dele Soltar uma rupia laranja Que vale duzentos, tá Agora eu vou ter que subir tudo lá Bom, gente Vocês estão vendo que tem essas duas tochas aqui, né O que vocês acham que tem que fazer Com essas duas tochas? Não adianta acender essas duas tochas Com fogo de Jin, não Aconteceu nada E não adianta Tem que fazer a tocha Olímpica Porém, usar o fogo de Jin ali Facilita um pouco as coisas O que vem é a outra trivia Tanto o domínio de Zora Quanto a cidade de Goron Elas têm um negócio de acender tocha As duas cidades têm um negócio de acender tocha Para conseguir um pedaço de coração Tem que ter alguma coisa para simbolizar a união De tanto que essas tochas estavam apagadas Oh, minha querida Ruto Pra onde você foi? Ah, é verdade Tem que pegar o... Nacanaca Imono Kuri-Puri Da na Sa Coitso Uke tote kure Coitso Oretachi no Ouroko Pronto Piscar mais hora